Sr. Presidente, Sra. Deputada, Inês Sousa Real. Bem, eu penso que há mesmo aqui um equívoco de achar que o apoio extraordinário é a única resposta à situação que vivemos fruto da invasão da Ucrânia pela Rússia. O apoio especial, extraordinário que foi criado é uma das medidas no âmbito do conjunto global das medidas transversais de resposta e de procurar mitigar os efeitos do momento que vivemos, que são necessariamente momentos difíceis, desafiantes para todos nós do ponto de vista de procurar aqui transversalmente encontrar formas de mitigar e de controlar os custos e de controlar o aumento de preços. E, portanto, todas as opções que têm sido feitas têm sido na ótica de medidas transversais que cheguem a todos, procurando conter os custos, seja para depois nos efeitos que têm para as famílias, seja no apoio também para as empresas e concretamente nas empresas, também com algumas medidas especiais para as empresas mais afetadas pelo aumento dos custos, nomeadamente custos da energia e custos do gás. Aliás, de que eu no início dei logo conta, nomeadamente, a medida, mas que é uma das medidas de diferimento e flexibilização das contribuições sociais para essas empresas e para o setor social. E, portanto, essas medidas, não vou reiterar aquilo que já disse, é um pacote de medidas transversal no qual se inclui esta medida excepcional dedicada às famílias mais vulneráveis e foi mesmo desenhada para as famílias mais vulneráveis com base no aumento não previsível do cabaz de compras dos bens essenciais, foi calculado com a estimativa do que isto implicava do aumento dos bens essenciais e foi por isso que esta medida foi direcionada para ser paga agora rapidamente e da forma mais eficaz possível, que foi através de um mecanismo automático de pagamento e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Naturalmente, esta medida também se inclui, e esta preocupação se inclui, nas medidas de investimento estrutural que o proporcimento da Segurança Social inclui, de resposta aos vários grupos mais vulneráveis e relativamente aos quais assumimos aqui reforço de investimento estrutural. Porquê é estrutural? Porque é investimento que depois já não desaparece, é investimento que para o ano continua e depois é reforçado. Seja na dimensão da garantia para a infância, da criação, pela primeira vez desta garantia para a infância, que prevemos que abrangerá cerca de 123 mil crianças e com aqui um aumento significativo do ponto de vista de valor que é dado por criança que esteja em situação de risco de pobreza ou exclusão, mais uma vez aqui uma medida completamente direcionada e focada no combate à pobreza infantil. Mas também, tenho que acelerar, mas também no aumento extraordinário das pensões ou também no aumento do valor de referência do CSI, precisamente direcionado para responder de uma forma estrutural ao combate à pobreza.